Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Seguinte, gente, o programa Tarde é sua, com o Sônia Abrão, sempre comentando aí tudo que rola no Big Brother. E ontem foi dia de prova do líder, né? Muita especulação. E uma sister aí, abalada, marcou a madrugada, né? No Big Brother, Jade Picon, ela ganhou a liderança. A Jade Picon, ela é a líder. E distribuiu aí as consequências, né? Bom, quando chega quinta-feira, já sabe. É noite de prova do líder, noite de mudar cenário, estratégia, VIP, xepas. Bom, aí o que que acontece? Jade vai e ganha a liderança. Tava pertinho ali, junto com o Vinícius, né? Bom, ela não levou o Paulo André para o VIP. É brincadeira? Isso foi bastante comentado. Parece que o Thiago Abravanel também fez um voto de silêncio e foi chamado a atenção. Silêncio no Big Brother? Voto de silêncio? Não pode, né? Bom, nem tudo foi também. Felicidade para a Paulistana. Depois de vencer a prova, foram 13 rodadas. Ela teve que escolher os brothers para sofrerem as consequências do jogo. E teve climão, né? Pois é. Teve, por exemplo, no quarto do líder, as consequências repercutiram. Teve o Eliezer elogiando o fato da Natália ter ganho uma imunidade. Foi merecido, ele falou. Natália ganhando imunidade. Mas quem mais sofreu com tudo isso foi a Nayara Azevedo. A sister foi mandada direto para o paredão. E a sua reação, claro, não foi das melhores, né? Bom, depois de chorar na área externa da casa, a cantora revelou que pode dar o monstro para a líder. Sem pensar duas vezes. Se levar o anjo, ei, tchau, vai dar direto para ela, né? E se você pensa que Jade Picou não está ligada nessa vibe de vingancinha, se engana. A líder sentiu o impacto e disse sobre a cantora. Não está quase olhando na minha cara. Mas faz parte. Pois é. Todo mundo querendo anjo, né? Falando em anjo. É uma tal de brother planejar o que faria se conquistasse, né? Bom, é isso aí. A gente está dependendo muito do anjo. A gente está mexendo nas peças, mas depende do anjo. É isso que disse aí a Gessilane, por exemplo. Bom, é isso. A tarde é sua com a Sônia Abrão rolando, né? Big Brother agitado. Entre hoje e amanhã sai aí o anjo. Vamos ver, né? Bom, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.